Oiê meninos e meninas, tudo bem por aí? Olha a trancinha linda que nós vamos fazer hoje, é a trancinha de Natal, eu fiz também em verde pra você ver, são duas paralelas, embutidas nas laterais e trabalhada a fita no centro, tá bom? Eu espero muito que você goste, marque uma amiga que gosta de trança, coloque o vídeo lá no seu Facebook, tem também no Instagram, Google+, muito obrigada por assistir, não sai daí não, eu tô voltando já já pra te ensinar. Essa brincadeira começa repartindo o cabelo ao meio, e eu vou pegar outra mecha fina, paralela à risca que eu já fiz. Tiro a parte da frente, onde eu reparto em três, e vou começar uma trancinha invertida. Essa trancinha, ela vai ser bem rente à cabeça, como se fosse uma trança, a trança nagô, né, trança de raiz, e eu vou pegando as mechas só dessa faixa. Depois que eu embuti, eu dou umas duas, três passadas. E vou buscar os fios lá da frente. Aqui você faz na altura que você quer, você pode fazer o cabelo inteiro, pode fazer só um pedaço em cima, você é que sabe o tamanho que você quer que fique aqui o penteado, o trançado. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Eu puxei uma risca, uma mecha de cabelo paralela à risca central, prendi aqui pra não misturar os fios, e vou começar uma trancinha de três pontas invertida, embutindo toda essa mechinha que eu separei. Enquanto eu vou repetindo a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, eu quero mandar beijo. O beijo de hoje vai para Angélica Carvalho, ela é de Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro. Angélica, um beijo pra ti, muito obrigada pela participação aí no canal, tá bom? Pra Larissa Canuto e pra Clesiane Souza. Meninas, um super beijo, muito obrigada pelos comentários, por compartilhar os vídeos. E eu queria falar também pra vocês, meninas, principalmente a garotada, sobre o blog da Isabela, Isabela Archela. A Isa, ela tem, além de um canal que ela tem aqui também no YouTube, ela tem um blog de moda, de coisa de menina, que ela é uma guria, né? Ela é bem menina, então acho que vocês vão gostar. Entra lá no blog dela, se inscreve no canal dela também, a descrição tá, vai tá o link, tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Isa, um super beijo pra ti, muito sucesso no seu canal e no seu blog, tá? Já terminei aqui a embutida e agora eu vou pegar as mechas fininhas lá da frente e embutir aqui atrás. Ó, elas vão descer uma paralela à outra. Olha, eu terminei aqui, parte do trabalho, tá? Então, vocês percebam que o início que eu tô embutindo tem a mesma altura e aqui eu fiz na mesma altura. Aqui eu tô usando uma agulha plástica. Essa agulha você encontra em lojas de armarinho, loja de lã, essas coisas assim. Bom, gente, essa fita, eu tenho um metro de fita aqui. Com a agulha eu vou passar por dentro, ó. E vou igualar as duas partes, tá? Então, eu tô deixando lá aqui no final as duas pontinhas juntas pra fazer o trançado. Agora, eu vou... Isso daqui você trança igual o cadarço de tênis. Você pode fazer ela assim, cruzada, ou você pode vir de um lado só. Agora, eu vou pra outra ponta, coloco a agulha na outra ponta e passo do lado de cá. Vou cruzando até terminar a minha fita. Olha, é importante você deixar a mesma distância entre uma passada e outra. Vai deixando a mesma distância pra ficar mais uniforme. Tá bom? Vou fazer aqui e já já a gente conversa. Pronto. Aqui eu cheguei no final. Um metro de fita deu pra fazer quase tudo. Se você pegar um metro e meio é mais garantido. E aqui é você dar um lacinho, um nozinho, o que você quiser. Corteio a fita na mesma altura. E assim a nossa Gisele fica com essa trança maravilhosa. Nossa, gente! Olha que lindo que fica isso! Um super beijo! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.